Kim, o senhor apresentou um projeto de diminuição dos salários dos parlamentares para ajudar nessa crise. O senhor acredita, sinceramente, que os parlamentares vão cortar os seus salários? Eu acho que vai chegar num momento, Tales, em que, inevitavelmente, a gente vai ter de falar de corte de salário no funcionalismo público. Agora, os parlamentares podem ter receio dessa discussão, podem ter medo de sofrer com pressão de corporações, de sindicatos. Porém, a previsão até do nosso secretário do Tesouro, o Mansueto, é de que o nosso déficit primário vai ser de pelo menos R$ 350 bilhões. A arrecadação do Estado de São Paulo, nas últimas duas semanas, caiu em 50%. A gente está falando do Estado mais rico da federação, já no mês que vem, atrasando e parcelando salários do servidor público. Você imagina estados como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, que estão numa situação fiscal muito pior do que a do Estado de São Paulo, como é que a gente vai fazer com o salário do funcionalismo público? O meu projeto não trata apenas de deputados, mas de todo o poder legislativo. E acho que isso deveria se estender ao poder judiciário, poder executivo, só que no caso, eu como deputado não tenho a prerrogativa de apresentar projetos para corte de salários do judiciário, por exemplo. O próprio judiciário teria de tomar essa iniciativa. Mas nós vamos ter de falar em corte de salários, principalmente de quem ganha acima do teto do INSS. Quem tem salários acima de R$ 6 mil, nós vamos ter de falar de cortes, inevitavelmente, porque não vai ter dinheiro para pagar. Eu acho que essa é uma discussão que agora alguns parlamentares colocam não, mas você está jogando para a torcida, é demagógico, daqui a duas, três semanas nós vamos ter que falar de corte de salários, de corte de cartão corporativo da presidência da República, de corte na SECOM, de propagandas, enfim, de todo tipo de corte, porque a gente não consegue se endividar infinitamente, ainda mais no momento em que o mundo está com aversão ao risco, ainda mais no momento em que os bancos, por mais que você tenha o incentivo do Banco Central, e a gente deve analisar muito em breve uma PEC na Câmara dos Deputados, por mais que você tenha essa injeção de liquidez por parte do Banco Central para as instituições financeiras, eles estão com aversão a risco. Essa movimentação financeira, principalmente com base em títulos desses bancos que vão ser adquiridos temporariamente por um ou por dois anos pelo Banco Central, esses títulos não vão garantir a liquidez necessária ou suficiente para que a gente consiga manter o nível de gasto público que vai ser necessário para a saúde e para a manutenção da própria estrutura da máquina pública nesse ano. Então, acho que a gente vai necessariamente que ter essa discussão. Se o corte vai ser de 20%, 30%, 40%, 50%, essa é uma discussão política que a gente vai ter futuramente. Mas, eu acredito, pelo que a gente tem visto nos números de arrecadação, de despesa, que os cortes no funcionalismo público vão ser inevitáveis. E, nesse sentido, eu acho que o Presidente da República também dá sinais de incoerência. Que, ao mesmo tempo que ele fala em gripezinha, em resfriadinho, em ter porte de atleta, ele também pede permissão para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal para desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. A gente aprova a calamidade pública justamente para ele não ter que cumprir a meta fiscal desse ano, mas, ao mesmo tempo, ele diminui a crise falando que não é um grande problema. Bom, se não é um grande problema, em primeiro lugar, ele não precisaria ter mandado o pedido de decretação de estado de calamidade para o Congresso Nacional. Então, acho que você tem uma atitude que é incoerente. Ao mesmo tempo, um discurso irresponsável, incentivando a população a ir contra a política do seu próprio ministro, do seu próprio ministério, a ir contra a política da Organização Mundial de Saúde, e ele precisa definir a linha do seu governo. Ou ele tem o mesmo discurso do ministro da Saúde, ou ele manda o ministro da Saúde embora e substitui. Não dá para ele ter dois discursos ao mesmo tempo. Não dá para o governo adotar uma linha. O Paulo Guedes está falando em isolamento, o Mandetta está falando em isolamento, o Tarcísio está falando em isolamento, e o presidente da República está falando com o pessoal ir para a rua. Isso vai ter uma linha única de governo. O presidente precisa liderar e também precisa levantar essas preocupações e enviar projetos para que os cortes necessários e estruturais da máquina pública sejam feitos e a gente não se endivide além da conta. Concordo plenamente com o que o Randolph colocou, que a gente precisa ter um colchão de assistência social baseado na renda mínima, que inclusive não foi idealizado, mas foi sistematizado e consagrado pelo Milton Friedman, o maior expoente da Escola de Chicago, no livro Capitalismo e Liberdade, que ele consagra esse conceito de renda mínima como um programa social mais eficiente. Acho que a gente precisa fazer esse gasto público agora, mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre lembrar que dívida no longo prazo, endividamento público, quem sempre paga é o mais pobre, porque o imposto no Brasil é baseado no consumo, o imposto no Brasil, quem mais paga proporcionalmente ao salário é o mais pobre e esse imposto é utilizado para pagar a dívida pública. Eu quero discordar parcialmente do deputado Kim com todo respeito. Eu acho que vai chegar o momento sim que nós temos que avaliar essa questão em relação ao salário dos servidores, mas não pode ser agora. Eu estou com a PEC emergencial, por exemplo, parada na Comissão de Constituição e Justiça, justamente porque se tivéssemos aprovado a PEC emergencial, que o governo federal disse agora há pouco, que era das reformas a mais prioritária, praticamente metade das medidas do governo para conter essa crise de epidemia, ela não poderia ser utilizada. Da mesma forma, lá estabelece um corte de salários de servidores, não só federais, mas estaduais e municipais. Deixa eu dizer só o que eu acho que nós podemos fazer antes, deputado Kim, porque eu concordo parcialmente com a sua fala. Antes, tentarmos mexer com o salário do servidor, que vai ser muito demandado, principalmente o da saúde, o da segurança pública e o da educação a médio prazo, assim que as escolas voltarem para correr atrás do prejuízo, que essa massa representa a maioria dos servidores, principalmente estaduais e municipais, nós temos sim que falar em corte de salário dos parlamentares. Nada impede que nós possamos votar imediatamente um projeto cortando até o final do ano, 30%, 50%, cada um pode estabelecer um critério dentro da sua renda. Tem gente que depende do salário, pode não ser o meu caso, mas pode ser de um colega, nós podemos até estar definindo isso. Eu concordo, tem o meu apoio, mas antes de falarmos de corte de servidor, nós temos que falar do fundo eleitoral, nós poderíamos estar cortando em pelo menos 50%, já que a eleição este ano pode ser mais curta, se é que ela vai acontecer em setembro, eu estou apostando mais que ela aconteça mais no final do ano. Nós temos o PLN4, que eu não sei por que cargas d'água o presidente da República mandou para o Congresso Nacional, tendo que nós já tínhamos mantido o veto do presidente da República, o Senado, numa demonstração de responsabilidade, mantendo o veto do presidente da República, em relação, só para as pessoas saberem o que eu estou dizendo, em relação ao orçamento, a emenda de relator de 30 bilhões de reais na mão de um único parlamentar, podendo mais que o presidente da República, no que se refere ao orçamento da União, podendo mais do que todo o Congresso Nacional, tendo 30 bilhões de reais para manusear da forma como achasse o conveniente junto com os líderes. Então, antes de discutirmos essa questão, acho que nós temos que discutir e apresentar projetos. restringindo ou diminuindo o fundo eleitoral, tirando o PLN, que só aí são 20 bilhões discricionados para o governo gastar, e eu encerro só a minha contribuição dizendo por que eu acho isso. Nós temos uma média de, vamos colocar redondo, 600 mil servidores federais. Quando você fala em cortar, de acordo com o teto do INSS, vamos colocar aí 4 mil reais, há quem diga que querem cortar 10% de quem ganha até 10 mil reais. Fala assim, poxa, 10 mil reais bruto é muita coisa. Não é tanto assim porque é bruto. Se você colocar aí líquido, cai muito. Se você tirar 10% de quem ganha 10 mil bruto, você está falando de tirar mil reais. Estou falando de 600 mil servidores. Se metade desses servidores tiveram uma única diarista na sua casa, e tem, porque esse servidor tem condições de pagar uma diarista, tirar mil reais dele, ele vai imediatamente onde ele vai cortar? Ele vai cortar o custo de inglês do filho ou ele vai dispensar a diarista? Então, nós podemos estar falando aí de pelo menos mais 300 mil pessoas desempregadas. Então, acho que é recessivo, neste momento, você falar de corte de salário de servidor, que ganha baixo. Acima, você pode até discutir a médio prazo. Mas, enfim, desculpa essa colocação, é porque eu tenho uma emenda, inclusive, na PEC emergencial, dizendo que quem tem que cuidar do servidor estadual e municipal são os governadores e prefeitos. Não há responsabilidade do Congresso Nacional legislar e interferir na autonomia de Estado e municipal. Prefere a redução de salário de servidor estadual e municipal. Era só essa colocação que eu queria fazer neste momento. Eu concordo que a gente tem que mandar todo o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus, a dos 30 bilhões de emendas de relator para o coronavírus, mas, nesse sentido, a gente está falando aí de 32,5 bilhões de reais. A folha do funcionalismo público, a gente está falando de 928 bilhões de reais. Esse, sim, com a capacidade de ter um impacto fiscal, principalmente para a ajuda dos mais pobres, muito melhor. Eu discordo do ponto de vista de que o servidor que recebe ali até 10 mil, 9 ou 8 mil reais, cortar o salário dele nesse momento seria ruim, porque ele poderia desacelerar a economia, mandar a empregada embora. O meu ponto de vista é o contrário. Eu não acredito que seja esse servidor que pague o salário da empregada, mas a empregada que via os seus impostos paga o salário desse servidor. E até um estudo recente do Ricardo Paes de Barros mostrou que é o gasto público no Brasil que institucionaliza a desigualdade social. E, nesse sentido, eu acho também salutar a gente cortar o gasto público justamente para melhorar esse coeficiente de higiene, reverter esse dinheiro para as políticas sociais, principalmente de renda mínima, e fazer com que a gente tenha, a longo prazo, uma retomada econômica mais vigorosa, sem ser comprometida pela institucionalização da desigualdade social e da miséria que a gente, infelizmente, tem hoje pelo nosso excessivo gasto público com as castas mais elevadas do funcionalismo público. Lembrando que, no Brasil, a gente tem 104 milhões de brasileiros vivendo com 413 reais por mês ou menos. A gente vive num país pobre. Portanto, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês no Brasil é uma pessoa rica, como todos os nossos parlamentares estamos aí no 1% mais rico da população.